Olá amigos da revista Automotivo, eu estou aqui com o Audi e-tron Sportback, que é a versão elétrica dele com 408 cavalos, é a nova linha 2022-2023, aquele carro que tem retrovisor elétrico, todas as tecnologias da Audi, é o carro mais rápido de carregar da Audi e um dos mais bem vendidos elétricos do Brasil. Então a gente vai mostrar um review desse carro e 10 curiosidades sobre ele aqui no canal oficial da revista Automotivo. Então se liga em mais um vídeo, obrigado pela audiência, bora para o review! Esse aqui é o Audi e-tron Sportback Performance Black, mas não estou falando da cor não, essa cor chamada Preto Mito, ficou muito bem no SUV da Audi e ele é Sportback porque ele tem esta caída aqui, aqui né, bem suave na traseira, o estilo dele a gente já conhece desde 2020, então já é o terceiro ano de Audi e-tron elétrico no Brasil, e essa versão aqui é uma 2022-2023 com apelo esportivo, sendo que esse carro aqui tem dois motores elétricos, um em cada eixo, e esse carro aqui soma mais de 400 cavalos, ele tem 408 cavalos com tração integral 4 e todo o estilo esportivo que a Audi traz ali ao longo dos anos, nessa herança dos modelos esportivos, ela coloca nesse SUV que vende muito bem no Brasil, a Audi cresceu muito em 2022, eu vou mostrar. Mas o estilo do carro, só para fazer o review rápido, aqui a grade que é fechada, mas ela mantém o estilo da Audi, com o símbolo das quatro argolas aqui, né, bem bonito, de muita elegância, essa parte inferior aqui que faz parte desse pacote específico de diversão um pouquinho mais esportiva do carro, estas rodas gigantes aqui, né, aro 21, pneu Bridgestone, olha o tamanho da pinça, do freio, do disco de freio, claro que ele vai ter discos de freio nas quatro rodas, né, para dar aquela bela frenagem, é o carro que tem também por dentro aquele retrovisor de câmera, de projeção, então, ao estilo do carro pela lateral, ele é um carro de grande porte, ele tem quase 3 metros de entre-eixos, quase 5 metros de comprimento, quase 2 metros de largura, ele é bem grandão, e ele tem aqui também um belo porta-malas com mais de 500 litros. Beleza, já conhecemos o carro, já apresentei para vocês, é bem bonito, né, essa cor chama Preto Mito, e ele mesmo sendo um Sportback, né, aquela traseira com a queda suave, ele é um carro com um porta-malas que tem mais de 500 litros, então ele é muito grande. Mas na sequência eu vou mostrar para vocês as 10 curiosidades sobre esse carro. Para mim, a curiosidade principal, que eu nem na lista coloquei, é que você dirigindo esse carro, parece que você está em qualquer Audi, peso da direção, a precisão do volante, esse carro é realmente muito bom de curva, tração 4, esse tipo de coisa ele traz dos Audi a combustão, ele transplantou diretamente para o elétrico, e para mim é o melhor casamento que existe no mercado, de todos os carros que eu já testei. Curiosidade número 1 do Audi e-tron, esse carro elétrico aqui, ele usa a plataforma MLB, e essa plataforma, curiosamente, ela não é uma plataforma de carro elétrico, ela é uma plataforma meio que de transição da linha Volkswagen, então essa plataforma já não é nova também, ela na verdade é antiga, vários carros estão usando essa plataforma hoje, tem uma linha completa de e-tron, mas o nome dessa plataforma é MLB, ele não tem nada de MQB e nada de MEB, que são os novos carros aí da Volkswagen, o ID3, o ID.Bus, essa plataforma já é antiga, tradicional na linha da Audi, o nome dela é MLB. Esse carro aqui foi o primeiro a usar essa tecnologia digital Matrix, que é um sistema eletrônico que controla a luz do carro, ele é muito mais do que um farol de LED, a lanterna é de LED, tem um projetor, não, esse carro aqui tem um sistema matriz, como que funciona esse sistema? Quando vem um carro no outro sentido e o farol está ligado, aqui está só o DRL para não ofuscar, quando vem um carro no outro sentido, ele é capaz de ver o carro vindo, e conforme o carro se aproxima, ele vai fechar e vai abrir o facho nos outros ângulos, para poder não ofuscar o carro que está vindo, então ele tem esse sistema computadorizado, um sistema bem moderno de faróis, e é uma novidade que estreou no Audi e-tron. Olha o tamanho do capô, e é levinho, tem os braços pantográficos, o motor elétrico dele está aqui, vou mostrar para vocês os detalhes. Ele usa dois motores elétricos aqui, tem até essa tampinha, porque na verdade ela esconde o cabo de carregamento, eu vou mostrar como é que carrega esse carro, então ele vem aqui com uma tomada, para você carregar, é uma tomada normal com o transformadorzinho, e também a tomada dual box, para você poder fazer a carga, porque esse carro aqui, grandão do jeito que ele é, pesado do jeito que ele é, 2.700 quilos, este carro aqui, ele tem dois motores elétricos, e eles somam 408 cavalos, e 66 quilos de torque, esse torque é equivalente a um motor V8, hoje em dia, um V8 grande, linha AMG da Mercedes, tem 66 quilos de torque, e esse carro promete uma autonomia, de até 400 quilômetros de autonomia, na prática com ar ligado na cidade, dá uns 340, 350, ou 320, 310, na estrada, seja como for, as baterias dele, estão embaixo do carro, então ele tem um centro de gravidade, bem equilibrado, excelente de curva, e um carro elétrico, com bastante potência, e o DNA da marca Audi, o sistema de carga, desse carro aqui, ele é duplo, ele tem duas tomadas, eu já fiz teste com tudo que é carro elétrico, e geralmente é uma tomada só, nesse caso tem dois, uma para baixa potência, eu vou explicar o que é isso, e o outro de alta potência, aqui deste lado, a gente tem esta portinha aqui, que é o sistema de carga, inclusive, que inclui a carga de alta velocidade, só você plugar aqui o carregador, e iniciar a carga, e ele tem essa abertura eletrônica, aqui eu estou do lado do motorista, está vendo, e você fecha ele aqui, tudo eletricamente, está escrito e-tron, para ajudar a identificar, agora vamos lá do outro lado, e deste lado aqui, é a carga lenta, onde é que eu carrego, se você tiver o wallbox na sua casa, se você for parar no supermercado, naqueles pontos de wallbox, então você vai carregar ele por aqui, se você aperta o botão, está vendo que aqui não tem a entrada, de alta potência, ele é só por aqui, e a potência dessa entrada aqui, ela é de 22 kW, ele é o carro que mais tem a entrada de potência do mercado, em geral, o wallbox ele carrega em 11 kW, tem uns de 7, tem uns de 11, e tem uns de 22, se você plugar esse mais rápido, ele vai carregar bem mais rápido também, e do lado de lá, são 150 kW, e aí vem a quarta curiosidade, o sistema de carga desse carro aqui, é exatamente idêntico ao do Porsche Taycan, ele entra muita energia elétrica aqui, e você pode carregar essa bateria 80% em coisa de 30 minutos, com essa baita autonomia que ele tem. Olha, e já faz mais de 10 anos, que a Audi começou nessa coisa dos veículos elétricos, e ele usa essa plataforma MLB, mas já faz mais ou menos uns 5 anos, que a Audi vende com força, os veículos elétricos, ela é a marca que mais trabalhou bem essa parte da eletrificação, pegando carros que ela já tinha em linha, colocando um bom motor elétrico, sem perder a característica do carro, e o visual do carro, vocês estão vendo que na rua, a gente testa tudo que é tipo de carro, você olhando para ele, você fala, não, essa grade passa meio despercebida, ela pode ser um carro a combustão, ela pode ser um carro elétrico, pode ser um carro híbrido, então, é muito interessante essa transição que a marca fez, muito feliz, na rua, se você não contar com o ruído que ele não tem, ninguém vai saber que você está a bordo de um carro elétrico, isso também é muito legal. A Audi é uma empresa alemã, mas esse carro não é feito em Ingolstadt, ele não é feito na Alemanha, esse carro é feito na Bélgica, olha que curioso, ele é feito na Bélgica, assim como a linha Volvo, e curiosamente, a linha Volvo C40 e o XC40 com dois motores, tem 408 cavalos, que é exatamente a mesma potência do Audi e-tron, desse carro aqui que a gente está testando, o S é mais potente, mas o e-tron são 408 cavalos, interessante, a mesma potência, ele é feito no mesmo lugar, e essa é mais uma curiosidade desse carro, o foco dele é principalmente tirar clientes da linha Volvo, que também é feita lá na Bélgica. A quinta curiosidade deste carro está aqui, esse carro aqui, ele é o primeiro com esse tipo de retrovisor, se eu der a seta e tiver vindo alguém, ele vai mostrar com um alerta amarelo, como está vindo alguém atrás, um carro, um pedestre, para que eu tenha mais segurança para abrir a porta, e para fazer o fechamento, a abertura, ou entrar onde eu quiser, a seta fica ali, e se tiver um obstáculo, ele vai ficar no amarelo, e ele é o primeiro carro da Audi, que vai ter essa solução aí, para poder detectar pedestre, detectar veículo, o que é bem legal, mas essa solução de câmera que ele tem, é um opcional, e custa 13 mil reais no valor do carro, para um carro de 660 mil, acho que não faz diferença, a bateria do Audi e-tron, como a boa parte dos carros elétricos, ela fica aqui, embaixo do carro, ele tem quase 3 metros de entre-eixos, e ela tem 98 kW, ela equivale também a 3 baterias, de um Renault Kwid elétrico, do iCar, daquele Jack Motors EJS1, é bastante força. Mais uma curiosidade, eu falei que ele tem 408 cavalos, dois motores e 66 kg de torque, é tanto torque imediato, que é exatamente o mesmo torque, de super esportivos com motor V8, na linha Mercedes, por exemplo, um AMG com motor V8, que é a linha top aí, dos esportivos a combustão da Mercedes-Benz, eles entregam em média, 66 kg de torque, então essa é mais uma curiosidade, ele tem o torque idêntico, de um carro super esportivo, só que na categoria de SUV. Está vendo essa manchinha de óleo aqui? É só para lembrar você, que o carro elétrico, não tem óleo para trocar, não tem filtro de óleo, não tem filtro de ar, então você está dispensado, dessa necessidade básica, de um carro, ele não tem isso, mas a curiosidade final aqui, para a gente fechar o vídeo, é que ele tem o porta-malas, e dentro do porta-malas, diferente de muitos carros elétricos, o Audi e-tron tem um pneu run-flat, ele tem step, eu já testei muitos carros grandes, e eles geralmente vêm com aquele kit de veda-furo, inclusive é uma tecnologia bem interessante, aqui desse pneu run-flat, que é bem menor, é um pneu temporário de verdade, mas ele tem, eu já passei alguns perrengues com o carro elétrico, porque eles são pesados, o Volvo, por exemplo, rasgou o pneu dentro de casa, e eles tiveram que tirar com guincho de dentro de casa, o que foi um baita trabalho, então, no caso do Volvo lá, ele tem pneus do tipo run-flat, mas se rasgar, e no Brasil pode rasgar com facilidade, a gente não vai ter essa facilidade, o Audi, graças a Deus, ele vem com pneuzinho do tipo step, e tem um baita porta-malas, que é de 500 litros de capacidade, é bem grandão. Bom, vamos dar uma voltinha aqui com esse carro, eu já mostrei ele quando foi lançado, mas alguns aspectos curiosos desse carro, além da câmera, e eu sempre falei isso, a Audi conseguiu colocar aqui dentro do carro, a mesma dirigibilidade, de um modelo a combustão, o mesmo peso de direção, o mesmo desempenho de um RS mesmo, de um carro esportivo da marca, só que em um SUV, e um SUV com tração elétrica, e ele tem suspensão independente na frente, também atrás, que é Multilink, é um carro que se você quiser acelerar, você já viu aí, que ele acelera com muita força, ele tem todo o pacote de controle de cruzeiro adaptativo, o alerta de manutenção, permanência na faixa, alerta de ponto cego, alerta de pedestre, frenagem automática também, então toda a tecnologia dos Audi mais caros que existem, na verdade todos já tem o ACC, também está presente aqui na linha elétrica, um carro super equipado, porém lógico que é caro para o nosso mercado, 667 mil reais é o preço dele, nessa versão que eu estou mostrando aqui para vocês, mas com isso você vai ter um carro elétrico, com desempenho de carro esportivo, olha a suspensão dele como é macia, com aceleração, com desempenho de carro esportivo, e que você pode carregar na tomada da sua casa, no wallbox, nos pontos de carga público que existem aí, de alta potência, baixe o aplicativo e ache o mais próximo da sua casa, e você vai estar muito bem servido de Audi e Tron, como esse daqui, eu gostei da combinação de cor, que ele é preto, com aquele belo painel e um belo acabamento de Audi, a superfície aqui imita madeira, ele é clássico nessa cor, ele até não chama tanta atenção, diferente de outros carros elétricos, que às vezes a gente testa, que é azul claro, verde claro, é aquela coisa bem chamativa, esse daqui, você vai no mercado, vai andar na estrada, ninguém vai olhar, quem não conhece, não vai saber que se trata de um carro elétrico, mas vai saber que se trata de um Audi, e um Audi de 660 mil reais, não é para todo mundo. E manobrar é muito fácil no carro, primeiro, olha a resolução da tela que é boa, ele tem a câmera 360 também, que é formada pelos espelhos, ele tem o sistema próprio de câmera, e aí você dá a rézinha aqui, ele tem a luz dinâmica, mostra o carro lá, está vindo o carro, ele me mostrou que tinha um obstáculo, pronto, agora já passou o obstáculo, eu posso fazer a manobra, e entrar aqui na minha vaga. Dura é a gente se acostumar a fazer essa manobra só na câmera, eu confio no espelho, tem um carro lá atrás, um carro lá atrás, tudo bem que eu tenho muito espaço, mas aqui eu vou monitorando a distância pela câmera, é difícil da gente se acostumar, mas olha, deu certo, vou chegando aqui pertinho, já estou bem alinhado, desse lado aqui dá para ver, que eu estou bem alinhado, vou dar um pouquinho mais de ré, ele já mostra, e esse som é todo Volkswagen, são os mesmos da linha Volkswagen, feita a manobra, travou o carro, desligou o carro. E aqui é só para vocês terem um pouco da percepção, da visão, elevada, como num SUV, uma posição clássica de direção, o painel um pouquinho avançado, mas a visibilidade do carro, muito boa, essa questão da câmera ajuda muito, ela está mostrando o ônibus vindo lá no corredor dele, mostrou o amarelo, agora ele afastou, não mostrou mais o amarelo, mas se o motorista estiver mais perto de mim, ele vai passar mais perto, já ficou amarelo de novo, significa que na hora de sair, se eu der a seta, ele vai avisar, olha, tem carro no ponto cego, e isso é bem interessante, é mais uma tecnologia interessante que o Audi tem, e que estreou justamente nesse carro aqui, no Audi e-tron.